Olá a todos, bem-vindos ao Fight Report. Eu já estou nervoso, pá! Não é preciso. Hoje começamos por dar os parabéns à Ford Wind pelo 11º aniversário que teve direito a transmissão especial com bolo, música... Continuos a encontrar em todos os eventos. Awards? Mais de 1500. Muito mais que o clube, nós vivemos com os momentos. Brevemente catedral, por isso fiquem em tempos. Beijinhos? Leva os esportes. E caras conhecidas do clube que participaram em vários desafios. A ocasião foi celebrada na Catedral dos Esportes, onde foram reveladas as nomeações para os Ford Wind Awards. Obrigada. O momento foi também marcado pelo anúncio da equipa de CS Female da Ford Wind, liderada pela Joana e pela Gabi Tavares. E a aposta no cenário female é feita também em Valorant com as meninas Ford Wind Pearls. Resta saber se o bolo estava bom. Está bom, está bom, está bom. É o que interessa. Em CS, a Ford Wind entra no servidor este sábado na disputa por um lugar na Blast Premier Spring Showdown. O primeiro encontro frente a Gamer Legion tem transmissão na RTP Arena. Já o Respawn, o talk show de CSGO está de regresso. Em cima da mesa estiveram, como sempre, os temas mais quentes do CSGO internacional e nacional, claro. Uma equipa a achar que não precisa trocar mesmo mais nada sem ser o Fox, é uma equipa que acha que não conseguia jogar o que queria porque o Fox lá estava. Depois do anúncio da saída de Fox, o odds foi oficializado na Fortin, JP deu baixa na GTZ e para o seu lugar entrou o Rafa. As duas equipas já têm um lugar marcado na fase regular da 11ª season da Master League Portugal, assim como o Buki Clan, que se estreia com a vaga que pertencia à Reino. A Make Your Destiny de Link o carimbou também a passagem à fase regular da competição, tal como Zero Chance. Falta apenas uma equipa. Essa fica para o próximo reporte. A Sol continua em Malta para a aventura da SL Pro League. Eu já estou nervoso, pá. Aqui à manhã eu já estou nervoso. Calma. A primeira partida frente a Maus não sorriu à equipa portuguesa, mas ainda há caminho pela frente. A SL Pro League tem transmissão no canal de tweets de CSGO da RT-Pérema. Em Valorant, o título da VCL Portugal Tempa se é disputado dia 11 e já conta com só na final. A GEN afastou a Vikings 14 da luta e enfrenta agora a HTZ para decidir a 2ª equipa finalista. Grande final acontecerá em LAN. Em Rocket League, a Team Liquid tornou-se campeã europeia pela 2ª vez no Rocket League Championship Series. A equipa dos portugueses Akronik e Xper estará em San Diego, nos Estados Unidos, para a disputa do Winter Major daqui a pouco mais de um mês. Em FIFA, a seleção nacional volta a entrar em campo para a 3ª match week do play-in da FIFA Nations Cup. O convento de São Pedro de Alcântara recebe os convocados. Tuga, Rodrigo Alves, Alfonso e Darkly e vai abrir portas ao público para torcer por Portugal junto dos jogadores. No fim de semana, há Digital Challenge para acompanhar na Twitch de FIFA da RT-Pérema com 32 jogadores na luta pela edição de 2023. Por último, a maior liga nacional de Fórmula 1 virtual está prestes a regressar e as inscrições já estão abertas para PC, Playstation ou X-Box. A nova temporada da Portugal Racing League volta a contar com transmissão na RT-Pérema. Não se esqueçam de subscrever o canal para ficarem a par de todas as novidades. Eu regresso na próxima semana. Até lá. Fiquem bem. Fiquem bem.